Essa minha, é nossa mãe, auxiliadora, olha por nós Quem é essa que avança como a aurora? Tem livre o povo exército em ordem de batalha Brilhante, brilhante como o sol e como a lua Mostrando, mostrando os caminhos aos filhos de Deus A minha alma glorifica o Senhor É escrito A minha alma glorifica o Senhor A minha alma glorifica o Senhor